Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vídeo polêmico, né? Falar de Tommy Coedio sempre divide a torcida do Atlético, sempre traz um teor polêmico porque eu sei que a grande maioria não gosta do cara. Eu já falei sobre o fato dele, no momento de negociação ali, ter dito que preferia ir pra outro clube e tudo mais, mas eu acho que dentro de campo mesmo, o Coedio ali, durante muito tempo, deu motivos pra torcida não gostar dele e é curioso, porque o fato que a torcida mais pega no pé do Coedio, era o destaque, era um dos principais skills do Coedio no Bragantino. Se tu bota aí, goals and skills do Tommy Coedio jogando pelo Braga, cara, é cada finalização que a gente não pode mostrar aqui, senão a gente mostrava. Na própria final da Sul-Americana contra a gente, tem um lance no primeiro tempo que ele traz pra dentro, busca o ângulo do Santos. Se eu não me engano, nessa Sul-Americana mesmo, ele faz um hat-trick na semifinal contra o Libertar. Cara, era um cara que finalizava bem. E eu acho que o que mais incomoda a torcida do Atlético é essa capacidade de fazer gols, cara. É essa capacidade de fazer gols. Porque se tu pega o recorte desde que o Coedio chegou, se eu não me engano, é o ponto com mais assistência, é o ponto que mais criou oportunidade, é o ponto que mais finalizou. Então, assim, os números do Coedio não que sejam números fodas. Eu acho que estão longe disso, inclusive. Mas são números que, na teoria, justificam o Coedio em relação aos concorrentes, sabe? Por exemplo, o Canobi vem grande agora, mano. O Canobi tá muito bem, mas vem grande agora. Inclusive, mandar parabéns aí pro nosso mano Agostinho, fez um gol pela seleção uruguaia, né? Derrota pro Equador e tal. Achei muito brabo o gol do Canobi. Mostra o momento que ele vive e a gente já falou isso, né? O Canobi é um grande exemplo pro Coedio. Porque o Canobi, até o jogo contra o Inter, mano, era peça fora do baralho, pô. Eu lembro do vídeo que eu fiz sobre o William Bigode chegando no Atlético. Eu falei, cara, vai chegar alguém pra dar alguma luz a essa ponta. Aí eu não sei o que que virou ali, mano. Eu não sei se foi confiança, não sei se foi algo interno. O Canobi, ele começou a jogar, começou a jogar. E eu espero que o Coedio seja isso, né, mano? Se eu pudesse botar um ponto de virada, ou Fortaleza ou Santos. Eu acho que ali o Coedio, ele começou a ser um pouco mais competitivo. Começou a entregar um pouco mais. Então, assim, vai que o Coedio, ele tá nesse processo de Canobi, de se recuperar e virar uma peça importante. Porque, assim, em nenhum momento eu achei que o Coedio ia ser protagonista, tá? E eu gosto muito da minha profissão, porque no final das contas ela grava o que eu falo. Então, quando a torcida, ela tava muito empolgada com o Coedio, eu falei, cara, é bom o jogador, mas eu acho que não muda o patamar de time. E eu continuo afirmando a mesma coisa. Eu acho bom o jogador. Eu acho que em nenhum momento esteve perto de mudar o patamar do Atlético. Porque, por exemplo, hoje, o Canobi jogando pra caralho, eu acho que ele mudou o patamar do Atlético. O Vitinho, de 2021, mudava o patamar do Atlético. Deixa eu pensar outro ponto. O auge do Nicão, o auge do Rony. Eu não acho que o Coedio seja esse cara. Mas eu acho que o Coedio, ele é uma peça importante, mano. Eu acho que o Coedio ali no grupo, até por ser um jogador de características únicas, né? A gente já falou muito isso aqui também. De ser o cara do um contra um, de ser o cara do enfrentamento. Isso, assim, com a perspectiva, com o Coedio, é fundamental. Porque ele entrega algo que ninguém mais no elenco entrega. Ou que o Thiago Andrade entrega o que pra torcida do Atlético é basicamente ninguém. Só que eu tô aqui pra falar do momento dele, né? E, por exemplo, a gente vai pra esse jogo contra o Flamengo com pouca esperança. Com pouca esperança. Não vamos mentir aqui. Torcedor do Atlético, pô, vai ficar feliz de ver o time jogando novamente ou não também. Mas não é um jogo que a gente olha assim e a gente fala Cara, a gente tem que trazer os três pontos. Eu acho que isso talvez seja até bom. Porque o Atlético vinha tendo muita esperança nos jogos e não vinha concretizando isso em vitórias. Mas a impressão que dá é que nesse time sem Canobio, nesse time sem Vitor Roque, nesse time sem Fernandinho, peças importantes, cara. O Canobio pode até jogar, né? Vamos ver como o Canobio chega. E a gente sabe o grau de dedicação do Canobio. Provavelmente vai botar ele ali pelo menos no segundo tempo. Mas se a gente for parar pra pensar, os desfalques. O Coelho é uma das principais peças do Atlético, cara. De enfrentamento, de chance criada. Nos últimos quatro jogos, cara, a gente tá falando de um cara que criou sete grandes chances. Botou sete vezes o companheiro numa condição clara de finalizar. E a gente tá falando de um jogador que deu duas assistências. Então se esse momento do Coelho não é bom, também esquece, né? Nenhum momento é bom no futebol mundial como um todo. É um momento interessante, é um momento legal de um jogador que eu acho que, desde o começo, faltou um pouco de carinho. Eu acho que o Coelho precisava de carinho. Vou até contar uns bastidores pra vocês. Mas antes eu preciso mostrar essa odd aqui. Pra vocês não perderam essa oportunidade de ganhar dinheiro comigo, tá? A odd em foco do dia é uma finalização no gol de Tommy Coelho. A gente sabe que ele tem esse perfil chuta-chuta. Então, assim, um peteleco do Coelho pro gol, 2.25 na KTO. Vamos fazer os cálculos aqui? 100, 120, 2.25. Cara, você ganha, sei lá, 150, 180 reais, não sei. Tem que fazer as contas. Mas tu ganha um bom dinheiro se tu botar a cenzão e ainda ganhar 20% ali do código 3 pontos, tá ligado? Mas vamos lá. Vamos contar esses bastidores do Tommy Coelho. Cara, quando ele chegou falando que ele era um cara extremamente tímido, mano. Que muita gente no elenco tava começando a achar o Coelho arrogante. E nunca foi isso no final das contas. Tanto que quando ele se soltou, hoje dá pra dizer que é um dos gringos mais bem enturmados. É que o Vidal chegou muito bem enturmado. Mas Coelho, Canobio, assim, são caras bem soltos no elenco. A regada não é tanto. Quem tem de gringo ainda no elenco, mano? O Esquivel não é tanto. O Nico também era bem soltinho. Acho que o colombiano, ele é mais festivo que o argentino. Então, assim, é um período de adaptação. Não necessariamente no futebol brasileiro, mas num clube, numa torcida exigente pra caralho, sabe? Torcida do Atlético não é exigentezinha. Ele saiu de um clube que basicamente não tinha torcida, mano. E veio pro Atlético num clube onde a torcida tá ali do lado do campo cobrando. E é o que a gente sempre fala, né? O futebol, ele é um esporte feito por seres humanos. Então, o ser humano, ele tem que se adaptar. O ser humano, ele tem que se encaixar ali no cenário como um todo pra que ele possa ser feliz. Eu quero ver um coelho de feliz, porque eu acho que um coelho de feliz, ele vai entregar gol, drible, finalização de média e longa distância, bom cruzamento. É, uma característica diferente, pode virar mais uma opção, querendo ou não. A gente tá falando de um momento que o elenco do Atlético, ele tá começando a ficar um pouco mais curto por causa das lesões, por causa das convocações, dos desfalques. Então, um coelho de feliz, todo mundo ganha. Então, eu torço pela felicidade do coelho de, cara, querendo ou não, a felicidade do coelho, ela tá direcionadamente ligada ao fato dele jogar bem. E eu acho que a gente vê um coelho de mais feliz. O coelho de parou até de postar na rede social, rapaz. Se tu vê o fluxo que o coelho de postava na temporada passada e o fluxo que o coelho de posta hoje, cara, completamente diferente. Completamente diferente. Então, assim, acredito que a gente vai ver um Tommy Coelho cada vez melhor, velho. Minha projeção é essa, sabe? Acho que o modelo de jogo do Wesley facilita pra Canobi, acho que o modelo de jogo do Wesley facilita pra coelho. Coelho de muitos momentos tá fechando uma linha de cinco, mas é um coelho que também tem um time mais ofensivo, né? Tem um time com mais fluidez na frente, tem um time que aciona ele um pouquinho mais à frente. Ele com o Filipão sempre ficava num bloco muito baixo. Acho que todos os jogadores de frente, acho que eles se sentem mais confortáveis com o modelo de jogo que o Wesley acaba optando, com o modelo de jogo que o Wesley acaba escolhendo pro Atlético. Então, parece que tá rolando o alinhar das estrelas, da mesma maneira que rolou com o Canobi, que a gente falou que não sabe porquê, mas da mesma maneira que a gente falou com o Canobi, tá rolando com o Coelho, eu espero que essa melhor fase da vida dele ganhe sequência e que a gente possa ver mais um reforço, né? Eu considero o Canobi um reforço de 2022 que virou reforço em 2023. É aquela história da Cinderela, vamos... Não vamos deixar virar abóbora novamente, vamos deixar o sapatinho de cristal ali pra... Que esse bom jogador... Ah, mas erra em decisão, ah, mas aquilo, é... Mas esse bom jogador possa continuar nos ajudando, inclusive contra o Flamengo. Acho que o Coelho pode incomodar legal ali, eu até esqueci de falar especificamente sobre o jogo, né? Mas acho que o Coelho pode incomodar legal ali o lado direito da defesa do Flamengo. O Wesley é um bom jogador e acho que esse lado de obediência tática que o Coelho vem mostrando, Ganhando muitos duelos, pode frear o Wesley e a volúpia do Coelho. O ataque aos passos, chegar na linha de fundo, drible, pode criar uma canseira. Se você me perguntar qual lado é melhor pra gente atacar, eu gosto muito dessa diagonal pro Madison cabecear pra dentro. Mas acho que o lado esquerdo é um pouco mais agressivo pensando na perspectiva do Coelho. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Agora sim, forte abraço.